É galera, parece que o nosso tema Blindado 7 ganhou aí um concorrente de fato, um concorrente de peso aqui diretamente da loja de temas da MIUI Global e galera, me arrisco a dizer aqui sem sombra de dúvidas esse tema que eu vou apresentar aqui para vocês possui a melhor central de controle e de notificações e o painel de volume mais elegante que vocês já viram aí entre os temas que eu já trouxe aqui para o canal eu sei que isso é uma questão de gosto, de preferência e tudo mais, mas essa central de controle e de notificações juntamente com o painel de volume vocês vão curtir demais e vocês já estavam querendo há bastante tempo essa central de controle aqui, né? E mais uma vez o Rei fazendo a boa aí e colocando mais um tema que vocês queriam bastante aqui que só tinha em MTZ, agora vocês podem utilizar porque ele está presente aqui na loja de temas da MIUI Global, tá? Não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado basta seguir aqui todo o passo a passo que será mostrado no vídeo e como de costume vou fazer um review e no finalzinho eu mostro como que faz para baixar e aplicar no nosso... Bom galera, sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa e está aí galera a tão esperada central de controle que vocês tanto queriam aí na MIUI Global eu fiz vídeo algumas vezes aqui dessa central, primeiro em MTZ, tinha um nome aqui nos atalhos eu retirei o nome, né? Disponibilizei uma versão em MTZ sem os nomes e agora nós temos ela aqui sem os nomes dos atalhos na MIUI Global galera, olha isso aqui que coisa linda, mano que coisa linda vocês estão vendo aqui galera que não tem os atalhos aqui para entrar nas configurações e também para adicionar ou remover os atalhos aqui da central de controle bom, o que é que vocês vão fazer? Aqui na direção aqui ó, da hora, basta clicar aqui ó e dá para ter acesso aqui a parte de incluir ou excluir aqui atalhos da central de controle, tá? e clicando um pouquinho mais para cá, dá para acessar as configurações como vocês estão vendo aqui, tá? então, fiquem atentos a isso, aqui está no modo escuro, eu vou retirar aqui rapidinho e está aí a nossa central de controle, mano, isso aqui é muito lindo, muito lindo fazendo essas duas intensidades de blur que nós temos aqui e também esse relevozinho aí na borda dos atalhos que dá todo um charme a mais muito linda aqui essa central de controle galera, não tem nenhum tipo de bug nas notificações quando elas chegam aí, dá para ler perfeitamente tanto no modo claro como no modo escuro isso aí já é show de bola porque tem alguns temas que são lindos mas essa parte aí acaba, é acabando com os temas, tá? e esse aqui está show de bola, funcionando perfeitamente vamos acessar aqui, ó, o player de música tem esse blur mano, show demais olha os atalhos como ficam aqui com o blur também o Wi-Fi que está conectado aqui fica azul, né? indicando aí, diferenciando para os outros que não estão ativos vamos colocar aqui no modo escuro para vocês verem rapidinho como que ficam aqui os atalhos também show de bola vamos passar aqui para a central de notificações olha esse blur que nós temos aqui, galera mano, isso aqui está surreal olha esse modo escuro, vou colocar aqui no modo claro para vocês verem que coisa linda, que coisa linda como vocês estão vendo aqui, ícone da bateria também do iOS 16.4, né? temos aqui também essa camazinha indicando o modo não perturbe e para finalizar aqui, galera, a cereja do bolo temos aqui o nosso painel de volume com o logo Mi show de bola show de bola, galera, olha só, aqui está no modo claro vou colocar aqui no modo escuro e como eu disse para vocês, eu afirmo aqui sem sombra de dúvidas que esse tema possui aqui a central de controle e notificações de painel de volume mais elegante entre todos os temas que eu já trouxe aqui para o canal agora vamos aqui para o que de fato interessa que é o que todo mundo quer saber qual é o nome do tema, qual que é o tema o que é que nós vamos fazer? entrar aqui na loja de temas e o nome do tema é exatamente esse Growde Pro baixa aí esse tema para baixar, todo mundo já sabe como que é mas vamos fazer aqui rapidinho deixa eu colocar aqui no modo claro para não restar dúvidas basta entrar aí no aplicativo de temas vim aqui na aba de pesquisa e pesquisa aqui por Growde Pro e vai aparecer aí é o tema do Ray galera, queria pedir aqui para vocês que deixassem aqui nos comentários um salve aí para o Ray mais um tema aí que vocês queriam muito e ele colocou aqui na loja tamo junto Ray, é nóis valeu aí por fazer a boa mais uma vez para a galera e tá aí galera o nome do tema é exatamente esse aqui Growde Pro basta fazer o download depois de ter feito o download vem aqui no usuário personalizar tema barra de status e aplica a barra de status do tema Growde Pro qualquer bug que der vocês reiniciam o dispositivo que ele irá sumir olha aí galera show de bola a melhor central de controle notificações e painel de volume que nós temos aqui em um tema na loja global no mais é isso se vocês curtiram esse vídeo não se esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima tchau